Oi gente! Oi gente, primeiro dia do ano e nada melhor que começar aqui na Disneyland Inclusive, essa foi a primeira Disney projetada e vista pelo Walt Disney Vivo também Então eu vou mostrar pra vocês tudo, vem comigo! Gente, esse é o banco do Gris Park Hill Quando Walt Disney tava sentado ele pensou na Disney e sonhou nela também Música 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 질 12 horas? Oh, meu Deus! Você ouviu de o Magic Carpet? Sim? Eu ouviu que é cinco minutos para o Brasil. De onde eu moro. Talvez podemos tentar encontrar. Send um mensagem para o Google. Ok, vamos ver. Com um scroll? Você tem um scroll? Um vídeo mensagem. Um vídeo mensagem? O que é isso? Um vídeo mensagem. Oh! Você quer me falar com a voz? Sim. Ok. Oh, hello everyone from Brazil. This is Princess Mulan. It's an honor to meet you. I hope I see you soon in China, ok? What have you been up to so far? Any adventures? Yes. Like what? Do you have a favorite adventure? Me. What is it? Me, me, me. Oh my, you're so sweet. We're traveling back in Brazil. Oh my, that is so far. I have kingdom. Well, you must be the princesses there, is that right? I'll have to come visit you sometime. And you can send a message to the box. Oh my, a message to the box. Is that your magic mirror? Yes. Who's in there? My people. Your people are in the box. I love friends. To Brazil. Here, we'll make it interesting. Here, turn this way. Now wave. Take it. Take it. I blinked. Take it. I flick. Oh my God. I look for it. Oh woo. That was a good Conservative slalom. Yeah – Sounds good. Now place this. này. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, essa é a nossa guia, Sarah Sarah, thank you for handling us with a lot of care, thank you for being professional, thank you for everything I'm really glad, I hope you guys had fun today, I hope you guys come back and visit, hello everybody, I hope to see everyone come back Thank you You're welcome Tá um pouco escuro, mas eu tô aqui no Blue Bayo, que é dentro das atrações do Piratas Caribe, enquanto eu janto as pessoas passam ali de barco E esse foi o nosso primeiro dia de 2017, espero que tenham gostado e agora a gente vai ver a parada Pentanite, que é muito linda Música 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 Música